Sejam bem-vindos a mais um React de Animal Vault Battle Simulator, hoje com essa super, mano, passarela lotada de armadilhas e esse T-Rex com espinhos na boca, esses trituradores giratórios, olha isso, cara, caraca, e essa, o que é isso, um ventilador lentão perfurador? Temos várias armadilhas, primeiros desafiantes, cabritão, tigre, urso polar e búfalo africano, caraca, o cabritão já se lascou e o objetivo é passar por todos os desafios, todas as armadilhas e chegar e eliminar o javali. Olha o T-Rex ali, ah, essa pá joga na boca do T-Rex, olha que legal, tem uma super pá giratória, eu não tinha visto ela, que joga a unidade na boca do T-Rex. Olá, amigo, é isso, ó, aí eles já perdem um monte de vida, ali já levou numa ventiladorzada, agora vai acelerando e vai passando pelo super triturador, aí se perder o equilíbrio, já leva uma espetada na bunda e é eliminado. Mano, essa pá giratória, nossa, direto na boca, que massa, mano, direto, ia ser perfeito se o T-Rex ou qualquer unidade conseguisse engolir, cara, imagina, engolir mesmo? Eu acho que os Dino Dinos, eles são muito grandes, principalmente esses daí, daí eles não conseguem passar pelos trituradores, ó. Olha, o Spinosaur não conseguiu, mas vai levar uma pasada, levou na cara, levou na raba e caiu com tudo no abismo, hein? Ó, os gorilões, e o Wolverine, que é o melhor de todos, foi eliminado? O Wolverine é super rápido e pequenininho. Tá, os gorilões conseguem sim passar pelo super triturador giratório, mas o problema é a super pá arremessadora de boca de T-Rex, mano. Levou, caraca, velho, direto na boca. Galera, bora descer aqui embaixo, deixar o joinha do vídeo, bora tentar bater a meta de 2 mil joinhas. E se você não é inscrito no canal e quer receber vídeos maneirões todos os dias, se inscreva no canal, porque o Dino Dino cabeçudo rapidão está indo. E a chance dele conseguir passar pela pá é grande, mano. Passou. Não, pegou bem na pontinha do rabo, por muito pouco, quase chegou no javali. Próximos desafiantes, Titano Boa, fazia tempo que eu não te vi um dos desafios, hein? Dragão de Komodo e Jacarezão com o Bico Fino. Titano Boa já se lascou de besta, né? Dragão de Komodo vai tropeçar, os dois se lascaram. Ó o dragão, tá bem na pontinha. Vai conseguir, mano, tá parecendo uma lagartixa. Ih, lagartixa, dragão. Mano, o rinoceronte é um dos maiores campeões desses desafios. Por quê? Porque ele é rapidão, mano. O elefante sempre perde, a girafa sempre perde, porque ela é muito pescoçuda. Só que o problema é que o rinoceronte saiu meio bambu, cara. Ele foi indo de lado, ele não foi bem no meinho. E pra passar no super triturador giratório, tem que ser bem no meinho. Até agora, ninguém conseguiu chegar e eliminar o super javali. Próximos desafiantes. Formigona sozinha? Ah não, tem outros insetos, né? Vai na formigona. Mano, a formiga tem chance de ganhar. Não, formiga. Pouca. Ah não, essa lesma besta. Cês acham que a lesma minhoca bocuda com os dentes afiados vai conseguir vencer? Não consegue nunca, velho. Aí ela pode até passar, ó. Vai passar. Mas lá na pá giratória, não tem como, mano. Ó, não tem nem cálculo pra isso. Olha a velocidade dela e olha a velocidade da pá giratória. Humanos futuristas são ruins também, cara. Esses humanos futuristas nunca vencem, cara. Nunca vencem. Eita, carma pra trás? Que besta. Vão conseguir passar, mas o problema agora é a super pá giratória. Passou. Levou. Um, dois, três e... Vai passar. A primeira a conseguir vencer é a menininha com as armas futuristas. Nossa, olha, velho, ele não. Caraca, velho, que legal. Vitória. Próximos desafiantes. Mano, Triceratops chifrudão. Olha aí, ele vai com tudo, mas vai ser triturado. Calculou errado a rota. Mano, vai um... Ah, não. Direto na boca. Direto na boca dos espinhos. Próximos desafiantes. Golem de lava. Ogro. E demônio. Demônio já caiu de besta. O ogro sentou e levantou. E o nosso lava golem tá indo com tudo. Só que ele é muito gordão, cara. Tropeçou e levou. Explodiu e foi eliminado. Olha o bigão ali pendurado. E agora... Mano... Flagelo. Goro. T-rex. Agora vem em peso. Agora tá em peso o negócio. E o nosso pescoçudão. Brachiosauro. O rei dos herbívoros. O mestre. O maior dinudino já existente. Todos triturados. Bora pro próximo desafio. Próximo desafio. Mano. Olha isso. Que diferente. Nossa, como que eles vão pular toda essa parte? Caraca, tem ventiladores giratórios com lâminas. Que isso? Tem... Mano, que diferente. Caraca, essa passarela tá boa, hein? Flagelão. Nossa, olha que diferente, mano. Eles vão pulando com um arpão. Essa é nova. Então, eles têm um arpão na cabeça e usam o arpão pra saltar os... Levou. Pra saltar esses abismos. Que legal. Então, no último desafio, apenas duas unidades conseguiram vencer. Vamos ver se nessa... Na verdade, uma só conseguiu vencer, né? A outra caiu igual besta. Bora ver se nessa mais de uma vai conseguir vencer. Vamos lá. Amigão. Mais um saltão. Cara, aqui levou também. No mesmo lugar do flagelo. Até agora, os dois estão empatados. Vamos, amigão. Levanta, cara. Aí. Agora vai. Estegossauro. Acelerou. Deu um saltão. Conseguiu passar pela super lâmina. Mano, ele tem a cabeça de arpão, velho. Nossa, agora é difícil, hein? Super ventilador. Eliminado. Mas quase chegou no desafio final, hein? Eu acho que lá no final eles vão ativar o super totem e vão eliminar o amigão que é o alvo. Passou. Boa, moleque. Agora só mais um. Levantou. Agora é totalmente sorte, mano. Passou. Passou com tudo. O demônio vai ser o primeiro a conseguir vencer, mano. Bateu. Bateu. Olha que legal. Mexe o olhinho. Bateu. E agora... Mano. Que isso, cara? Caraca, velho. Lava a gola, hein? Lentão, cara. Qualquer coisinha esse amigão já explode. Olha, não bateu na barreira. Ih, rapaz. Deu um super salto, hein? Levanta, mano. Foi. Passou, não. Passou. Tá com sorte, hein? Agora, se não explodir, é só levantar e passar pelo super ventilador do azar. Caraca, explodiu tudo. Vamos, verdão? Vamos, mano. Mais um. Passou. Tá de boa pra passar, mano. O difícil tá sendo só finalizar. Até agora, só o nosso amigão, o demônio, passou desse último, ó. Vai passar. Segundo vitorioso. Segunda vitória. Se ele não morreu, né? Dá uma cabeçada no totem, que tem um boné, mano. E derruba o super triturador, mano. Olha! Titanoboa! Mano, eu aposto mil reais que a Titanoboa não ganha. É impossível. Fica vendo? Um rabuz era muito grande. Ó. Ah, eu vou perder mil reais agora, galera. Ih, vem que eu vou perder mil reais agora, mano. Levou. Graças a Deus, não perdi mil reais. Foi o Carnotauro. Acelera, amigão. Strike. Levanta, mano. É só levantar, dar um super salto. Boa. Demais. Eliminado. Nossa, será que a estrutura vai dar conta de segurar o elefantão gordão? Ó, strike. Ih, cara. Pesada, hein? Ih, ficou deitado e não consegue levantar. Vamos, mano. Levanta e sai correndo, igual louco. Vamos, mano. Levou. Capotou. Capotou. E pra finalizar, o nosso T-Rex. Será que ele vai ganhar? Acho que não vai, mano. Vamos ver. Primeiro passou. Acelera, mano. O segundo. Não passou. Galera, bora pro próximo desafio. Próximo e último desafio. Mano, olha o tanto de personagem maneirão, hein? Caramba, mano do céu. Tem todos os personagens do Rainbow Friends. Tem o azul, o laranja, o monstro vermelho, o monstro rosa. E temos... O que é isso? Ah, será que os arpões vão segurando e vai aumentando a força? Ó, no começo tem menos arpões e depois tem mais. Então só as unidades super fortes vão conseguir vencer. Não esqueça, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos tentar bater a meta de 2 mil likes do vídeo pra eu continuar com esses vídeos directs maneirões. E bora ver, porque eu quero ver esse azul babão enfrentando esses arpão. Tá, primeiro foi o Velociraptor. Agora temos o... Esse é o Day Nishos. Vamos lá, mano. Tá começando com os animais, com as unidades mais fraquinhas. E se eles caírem, caem direto na lava, mano. Faleceu. Tá, tá ficando cada vez mais forte. Vamos ver. Até agora ninguém passou do segundo. Esse amigão vai passar, mas não vai passar... Não vai passar. Vai passar. Chegou no terceiro. E eu acho que no terceiro ele vai cair direto na lava. Não tá passando. Não tem força, mano. Não tem força. Faltou só um pouquinho de força, hein. Não consegue passar. Não adianta. Passou. 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 Como assim, velho? Agora se lascou. Agora... Ficou pendurado, velho. Agora já era. Eliminado. Mas foi bem. Chegou no cinco. Chegou no último. Como assim? Agora foi eliminado. Mano, mas chegou no último. Mano, boa demais. E aí, Carnotauro sem braços. Vocês já repararam que o Carnotauro não tem braço, mano? Ele vai passar de boa. Vai passar de boa. Eu quero ver unidades fortes, né? Mas o Carnotauro tá indo de boa. Bem de boinha. Chegou no quatro. Agora vai começar a ficar difícil. Mas mesmo assim vai passar, mano. Vai chegar até o final. O Carnotauro vai chegar até o final. Mitou demais, Carnotauro. Era só isso? Mas que fácil, mano. Vai chegar no Javalizão? Ah, não tá conseguindo não, hein. Chegou. Pegou o Javalizão e eliminou com as pancadas. Vitória do Carnotauro. Azul Babão. Agora sim tá vindo o Babão. Mano, o Azul Babão nem mede esforço, cara. Ele tá passando muito de boa. Muito de boa mesmo. Olha isso. Caraca, Azul Babão. Foi muito de boa, mano. Javali foi na lava. E o Babão foi na lava. Galera seguinte, comente a nossa palavra secreta. Comente o que eu acho nos comentários. Babão na lava. Babão na lava é a nossa palavra secreta, hein. Tá difícil hoje, cara. Quero ver quem vai comentar. Vai deixar uma pergunta que vai ganhar um super coração. Porque o Lobisomem passou mais fácil que o Babão, mano. E o Lobisomem? Vitória do Lobisomem. Monstro Vermelho. Vamos ver se ele é mais forte que o Babão? Eu acho que não. Vamos ver. Nossa, bem de boa, cara. Olha, ele não sofre nada. O Monstro Vermelho não sofre nada, cara. Olha isso. Vitória e mito demais. Monstro Rosa. Que legal esses monstros modificados, né? E daí são unidades modificadas. Essas unidades não existem no jogo. Os caras conseguem trazê-las pro jogo. Com mods maneirões. Monstro Rosa mitou e deu um super chutão e caiu no lavão. Monstro Laranja. Eu acho que ele vai mitar também, mano. Ele é um pouquinho mais lento, né? Ó, mas não sofre nada, cara. Vai muito de boa. Vai muito, muito de boa, mano. Monstro Laranja chegou e passou pelo nível 6. Olha, ele sofreu um pouquinho, hein? Agora foi e eliminou o Javalizão. Monstro Verde. Bora lá. Mano, o Monstro Verde é Bowie, mas ele é muito alto. Perigoso ele travar ali em cima, hein? Todos estão muito de boa. Mas eu acho que o que foi mais de boa, mais clean, foi o Monstro Vermelho. Boa demais. Mas, galera, seguinte. Esse foi mais um vídeo de React de Animal Vault Battle Simulator. Não, o Monstro Verde não vai ganhar. Olha isso que loucão. O Monstro Verde não ganhou. Caraca, velho. Que ruim. Se você gostou desse vídeo, maneirão, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora bater a meta de 2 mil likes pra continuar esses vídeos, maneirões. E agora o último desafiante é o Lavagole. Mano, que técnica que ele tem que ele consegue se soltar? Que diferente. Ó, porque ele tem alguma coisa que eles soltam. Vitória. Será que ele vai conseguir? Não. Ah, ele não vai passar mais, velho. Do nível 6 ele não passa. Não tem como, ó. Mas mitou demais, cara. Mitou muito. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado pra não assistirem. Aquele abraço. Valeu. E tchau. Tchau. Tchau.